Estou aqui com um livro recém editado, Uruará, uma epopeia amazônica, de autoria do nosso amigo senhor Pedro Birro Rosa, nosso popular Pedro Birro. Um livro que conta a história de Uruará, desde lá o seu princípio, na década de 70, até praticamente os dias atuais. E ninguém melhor para contar essa história, para colocar em livro todos os fatos importantes do nosso município do que o senhor Pedro Birro, uma pessoa que vivenciou realmente aqui a história de Uruará. Além de ter visto, participou também de grandes momentos do nosso município. Escrever essa história de Uruará que vai ficar aí para a posteridade, para nossas crianças, no futuro, as pessoas possam saber de fato como surgiu, como aconteceu e como se formou o município de Uruará. Então, só tenho a agradecer e parabenizar o senhor Pedro. Eu recebo esse livro com uma grande honra e parabenizando o meu grande amigo Pedro Birro por ter tido essa mentalidade, essa ousadia de relatar nossas histórias, nosso passado, que teve o início, o início mesmo da cidade de Uruará. Parabéns, Pedro Birro. Me orgulho muito desse trabalho seu, de relatar a verdadeira história da criação do distrito e município de Uruará. Música Música